E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora aprender bugar chapéu, máscara, óculos e bolsa? Bora lá então pessoal, exatamente, eu falei chapéu, mas estou utilizando o traje do comando, eu vou bugar a máscara, o óculos, a bandana, mas pode ser um chapéu e a bolsa. Eu vou pegar um traje que eu já tenho, a jaqueta bomber do comando, que você consegue em qualquer loja de roupa, jaqueta bomber do comando, tem uma calça meia na canela preta e tem uma bolsa. Ele não está nem com a máscara, nem com o óculos, nem com a bandana. Então vou procurar esse traje, aqui. Ele está com uma escuta LCD, então eu vou aproveitar, já vou tirar a escuta LCD. Quando eu tirar a escuta LCD, a bolsa também vai sumir, mas não tem problema nenhum que depois a gente vai colocar a bolsa dourada. Ele está com a bolsa azul, eu vou trocar e colocar uma dourada. Vamos estilos, acessórios, escuta LCD, deixar nenhuma, equipamentos nenhum. Então, perfeito. Agora pessoal, eu vou utilizar a máscara que eu quero colocar nesse traje. É a máscara caveira branca. Eu tenho muitas máscaras, então vou acelerar o vídeo, vai aqui em acessórios. Em acessórios, máscaras. E vou procurar uma. Super acelerar o vídeo. Esse método funciona com qualquer tipo de máscara, mas eu vou colocar a máscara do comando. Cabeira decorada branca. Perfeito. Vou correr em direção ao telescópio. Vou colocar a seta para a direita e apertar o botão touch. Agora, ele vai tirar a máscara. Aperto o botão touch novamente. Vou em estilo, acessórios. Ia colocar o óculos, eu até marquei o óculos, mas ele acabou saindo. Então, vou para o chapéu. Vou procurar aqui a bandana vermelha. O óculos, eu já marquei na parte de cima, mas depois eu volto lá. Bandana vermelha. Vai em óculos. E agora, coloca o óculos motociclista sangue. Colocou? Só sair do telescópio e a máscara vai bugar. Para salvar, vou até o guarda-roupa e coloco seta para a direita para salvar. Seta para a direita, aperto o quadrado. Escolho algum traje meu. Vou colocar aqui em cima do traje comando mesmo. Comando aqui. Salvou o traje. Agora, nós vamos ativar um paraquedas nesse traje aqui, que é a mochila de Israel. Eu vou lá fora. Me registrar com o presidente do motoclube. Vou chamar uma moto opressora MK2. Caso você não tenha, pode ser qualquer aeronave. Basta você entrar numa aeronave. Automaticamente, você vai conseguir ativar o paraquedas. Vou subir na moto. Descer. Menu interativo. Estilo. Paraquedas. Ligado. Eu já tenho a mochila de Israel. Se você não tiver, vai em qualquer loja da Harmonation e compra uma. Mochila de Israel. Bora para a loja de máscaras, que fica lá na praia. Chegando lá, coloco seta para a direita, para entrar aqui nas blusas. Aperto o quadrado e vou salvar o traje com a mochila ligado. Depois de salvar o traje, eu vou escolher um outro traje que eu já tenho a mochila amarela. Ou a bolsa amarela. Menu interativo. Estilo. É o traje power. Aperto o X para colocar. Subo na moto. Vou pegar uma boa altitude. E vou saltar de paraquedas. Com a moto em movimento. Com a moto em movimento, eu aperto o triângulo. Vou no menu interativo e vou deixar marcado o traje estilo que eu quero passar a bolsa. É o comando. Aperto o X para trocar o traje. Posso descer lá embaixo, assim que o personagem tirar a mochila, já vai ficar com a bolsa amarela. Agora, para salvar, eu preciso novamente subir na moto, vou pegar uma altitude e vou saltar de paraquedas mais uma vez. Pessoal, glitch fácil, 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 funcionando, aproveitem. Vou marcar a loja de roupas de novo, a loja de máscaras. Pego uma boa altitude. Com a moto em movimento, eu salto de paraquedas. Aperto o triângulo. Aperto R1 e L1 e vou controlando a direção usando os analógicos. Eu vou até ali no meio, onde fica a parte das blusas. Assim que o personagem cair, começo a colocar a seta para a direita bem rápido. Perfeito, ele entrou. Aperto o quadrado para salvar. Salvo em cima do traje e comando que eu estava fazendo. Posso sair. Vou no menu interativo e coloco o traje e comando. Estilo. Comando. Top, né pessoal? Tá aí pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau. 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 P-p-p-p-p-p-p-p-p-p